Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças do Itaú Personalité. Pois é, o Itaú está mudando tudo. Os cartões, as agências, o logo ficou diferente de tudo que você já viu. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, gente, o Itaú mudando o layout dos seus cartões, das agências, o logo está ficando diferente. Um produto do Itaú Personalité, no segmento de altíssima renda. O Itaú mandou uma nota para o nosso canal e, além disso, no site você já pode conferir todas as mudanças do Personalité, como também os cartões que ficaram lindíssimos. Vamos começar pelos cartões? Depois eu falo da nota. Vamos lá, então. Começando pelos cartões do Itaú Personalité. Olha esse Mastercard Black com o design Mastercard Black, o logo, né? Personalité, parece metal. Lindíssimo esse cartão do Itaú, né? Muito bonito, por sinal. Logo depois, nós temos aí o cartão Visa Infinity. Olha que bonito que ficou, né? O Visa Infinity, o chip, né? O Personalité mais prata, né? Tirou o dourado. Você observa que o dourado foi embora. Olha o Mastercard Black, que lindo também, o luxo, né? Olha o cartão Signature também, que lindo que ele ficou esse azul bonitão, né? Também o Mastercard Platinum, ele ficou bonito com o logo do Itaú Personalité. O logo do Mastercard de varejo eu já não gostei, não. Aí o Platinum ficou muito bonito, sim, né? A cor dele, né? O Platinum Master é igual ao do Signature, só que o Signature tem um plus a mais, né? Olha os cartões de débito, que eu preferi mais o Visa, o Visa mais discreto, o símbolo Visa, né? Do que o Mastercard colorido. Então, entre os dois, Mastercard Débito e Visa Débito, com o Visa Débito. E o da Natan não houve mudanças, né? O The One, você observa que não houve mudança ainda, mas também tirará esse logo dourado do Personalité do The One, tá? Ele vai ficar no formato do Mastercard Black Personalité, ok? Bem, mostrei os cartões, agora vamos na nota do Itaú sobre essas mudanças. O Itaú Personalité estreia a nova marca e lança posicionamento que reforça a integração entre o atendimento humano e agilidade nos canais digitais. Com a atualização da logo, a nova identidade visual Itaú Personalité mira em sofisticação alinhada à nova realidade dos clientes de alta renda. 1º de fevereiro de 2023. O Itaú Personalité acaba de apresentar ao público sua nova marca. O segmento de alta renda do Itaú Unibanco substituiu sua tradicional logo e repagina toda a sua identidade visual. A novidade já pode ser vista nas ruas de todo o Brasil e nos canais oficiais do banco nesta quarta-feira, dia 1º. Destacando grandes novidades que foram lançadas aos clientes, fortalecendo a proposta de valor do segmento. Com uma logo mais moderna e minimalista, a marca reflete um novo momento do Itaú Personalité, fautado por lançamentos e inovações em busca de ainda mais proximidade e relevância nos momentos mais importantes da vida de cada cliente, que busca especialização e agilidade. Em sua nova identidade visual, o Personalité deixa de lado os tons em dourado, aproximando-se das diversas gerações de clientes de alta renda. Vivemos em um momento extremamente dinâmico, em que as necessidades dos clientes têm mudado de forma muito intensa e a partir de novos referenciais. Nosso desafio é estar em constante transformação para nos anteciparmos a esse novo contexto. Hoje, o conceito de sofistificação não tem o mesmo significado que tinha há 10 ou 20 anos atrás, né? Por isso, decidimos repensar a forma como nos apresentarmos aos clientes para transmitir esse valor de forma ainda mais contemporânea. O projeto da nova marca foi desenvolvido pelo time de design do banco a partir de uma série de pesquisas com clientes de diferentes perfis, estudos e referências, evolução de marca nos territórios nacionais e internacional. O conceito foi construído e assinado pela agência Galeria. A marca do Itaú Prof. L.T. é admirada e sinônimo de categoria resultado de uma construção histórica, muito consistente e sempre norteada por um olhar incansavelmente atento a todos os detalhes. Por isso, mudar uma marca com tamanha importância para o nosso mercado não é uma tarefa fácil. Foi um trabalho intenso e muito cuidadoso. Assim, a expressão de marca não cabe apenas à publicidade. Revisitamos todos os pontos de experiência com o cliente, trazendo a sofisticação deste novo momento. Em cada pequeno detalhe complementa Tracanella. Transformação de dentro para fora. O novo design do Itaú Prof. L.T. é reflexo das evoluções significativas realizadas nos últimos anos na forma como atende os clientes, especialmente proporcionando mais autonomia, autosserviço e consultoria especializada. E também no desenvolvimento de novos produtos e serviços como a criação do Investment Center, as novas modalidades do cartão Black e o lançamento do The One e das minhas vantagens. O Itaú Personalité quer marcar esse momento como uma nova forma de se apresentar respondendo ao novo mercado de alta renda e principalmente ao novo estilo de vida dos clientes. A construção da nova marca Personalité reflete o momento de transformação do nosso negócio. Ela vem depois e não antes de toda a evolução de nossa oferta e valor. Nosso grande objetivo é ter uma marca que conecte com os nossos clientes de hoje e de amanhã e que tenha força para marcar todas as inovações que teremos de forma contínua daqui para frente, finaliza a tracanela. A partir de 1º de fevereiro os clientes poderão vê-la em diversos pontos de contato, como no aplicativo, site, cartões e algumas agências que entraram na primeira fase do projeto. Bem, está aí a nota do Itaú. Eu vi os cartões, ficaram lindíssimos. Eu estou apresentando para vocês o novo cartão. O aplicativo vai ter um design diferente, vai mudar também. O site já mudou. Você pode dar uma olhadinha, o Danilo está mostrando para vocês o nosso site. O aplicativo eu atualizei na data de hoje, não houve alteração ainda, mas pode ser que ainda aconteça essa mudança do Itaú personalité no aplicativo. Nessa hora que eu estou gravando, ainda ele está dourado e não houve a mudança. Estou mostrando para vocês aqui. Não houve a mudança ainda do aplicativo do Itaú. Mas de antemão, quero trazer para vocês que realmente ficou muito bonito, top demais da conta, esse modelo do Itaú. Eu gostei. Apesar que eu gosto do dourado também. Mas esse novo conceito mais alta renda realmente ficou muito bonito. Então eu gosto muito dessas cores assim. E quero trocar meus cartões para esse modelo novo também, que é muito bonito, por sinal. O black, enfim, e tal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também. Comenta aqui embaixo do vídeo se você é personalité, se você gostou desse novo conceito. E essa nova geração que está vendo a mudança pela primeira vez do personalité, tirando o conceito do dourado, que mostra o luxo para a nova tendência, que é o alta renda de todas as gerações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Cássia Valle, um grande abraço. Carlos Rafael, um grande abraço. Odaír Cavalcanti, um grande abraço. Caio Ferraz, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí Fiquem com Deus.